Muito obrigado, irmãos, por esse ídolo magnífico. Irmãos, muito tem sido dito e escrito nos últimos anos sobre os desafios enfrentados por homens e rapazes. Alguns exemplos de títulos de livros, por exemplo, incluem Por que não sobraram homens bons? A morte dos caras, o fim dos homens, por que os meninos fracassam e a infantilização dos homens. É interessante notar que a maioria deles foi escrito por mulheres. De qualquer forma, um tema comum que perpassa as análises é o de que em muitas sociedades atuais, os homens estão recebendo sinais confusos e conflitantes em relação a seu papel e valor na sociedade. A autora do livro Manningup caracterizou esse fato desta maneira. Era a regra quase universal da civilização que as meninas se tornavam mulheres simplesmente por atingir a maturidade física, ao passo que os meninos precisavam passar por um teste. Tinham que demonstrar coragem, aptidão física ou domínio das habilidades necessárias. O objetivo era provar sua competência como protetores das mulheres e crianças. Esse sempre foi o principal papel social deles. Hoje, porém, com as mulheres passando à frente numa economia avançada, os maridos e pais, provedores, são agora opcionais. E as qualidades de caráter necessárias aos homens para desempenhar seu papel, força moral, estoicismo, coragem, fidelidade, são obsoletos e até um pouco embaraçosos. Em seu zelo em promover oportunidades para as mulheres, algo que louvamos, há pessoas que menosprezam os homens e suas contribuições. Como se considerassem a vida como uma competição entre homens e mulheres. Um precisa dominar o outro. E agora é a vez das mulheres. Algumas argumentam que a carreira profissional é tudo e que o casamento e os filhos são ou deveriam ser inteiramente opcionais. Portanto, precisamos dos homens para quê? Em inúmeros filmes de Hollywood, da televisão e da programação a cabo e até comerciais, os homens são retratados como incompetentes, imaturos e egocêntricos. Essa emasculação cultural dos homens tem um efeito muito lesivo. Nos Estados Unidos, por exemplo, relata-se o seguinte. As mulheres têm um desempenho melhor que os homens em todos os níveis, desde o curso fundamental até a pós-graduação. Na oitava série, por exemplo, apenas 20% dos meninos têm proficiência na escrita e 24% na leitura. As notas dos rapazes no exame SAT em 2011, por enquanto, foram as piores dos últimos 40 anos. Os homens têm a probabilidade de 30% a mais de abandonar a escola, tanto no ensino médio quanto na faculdade. Está previsto que as mulheres vão conquistar 60% dos diplomas universitários, 63% dos mestrados e 54% dos doutorados em 2016. Dois terços dos estudantes que estão nos programas educacionais especiais de recuperação são homens. Alguns homens e rapazes usam os sinais negativos como desculpa para fugir das responsabilidades e nunca crescem realmente. Uma observação que com muita frequência é uma caracterização justa, de acordo com um professor universitário, é de que os homens vêm para a sala de aula com o seu boné virado para trás e suas desculpas esfarrapadas de que o processador de texto comeu meu trabalho de casa. Enquanto isso, as mulheres estão consultando sua agenda do dia e pedindo uma recomendação para a faculdade de Direito. Uma mulher que trabalha como crítica de cinema expressou o ponto de vista bem cínico de que só se pode contar com os homens, caso você tenha sorte e decida ter um parceiro, para ser apenas isso, um parceiro, alguém que permaneça no próprio espaço, mesmo respeitando que permaneçamos no nosso. Irmãos, isso não pode acontecer conosco. Como homens do sacerdócio, temos um papel essencial a desempenhar na sociedade, no lar e na igreja. No entanto, precisamos ser homens nos quais as mulheres possam confiar, os filhos possam confiar e Deus possa confiar. Na igreja e no reino de Deus nesses últimos dias, não podemos nos dar ao luxo de ter rapazes e homens que vagam errantes pela vida. Não podemos ter rapazes que carecem de autodisciplina e vivem apenas para se divertir. Não podemos ter jovens, adultos, que não estão indo a lugar nenhum na vida, que não levam a sério o encargo de formar uma família e de fazer uma contribuição real neste mundo. Não podemos ter maridos e pais que deixam de prover a liderança espiritual no lar. Não podemos ter aqueles que possuem e exercem os santos sacerdócios segundo a ordem do Filho de Deus e que desperdiçam suas forças em pornografia ou que passam a vida no mundo virtual da internet, ironicamente sendo do mundo, embora não estejam no mundo. Irmãos, temos trabalho a fazer. Rapazes, vocês precisam ir bem na escola e depois continuar seus estudos além do ensino médio. Alguns de vocês vão querer estudar na faculdade e ter uma carreira nos negócios, na agricultura, no governo ou nas profissões liberais. Alguns vão destacar-se na arte, na música e no teatro. Outros vão aprender um ofício. Ao longo dos anos, vários profissionais trabalharam em projetos de reforma e reparos em minha casa. Fiquei admirado com a aptidão daqueles homens e sua capacidade de trabalhar arduamente. É essencial que vocês se tornem competentes em qualquer profissão que escolherem, para que possam sustentar uma família e fazer uma contribuição positiva em sua comunidade e em seu país. Vi recentemente um vídeo que mostrava a vida diária de um rapaz de 14 anos da Índia. Ele acorda cedo e trabalha muitas horas em dois empregos, antes e depois da escola, seis dias e meio por semana. Sua renda provê uma parte substancial do sustento de sua família. Ele corre para casa em sua velha bicicleta, depois de seu segundo emprego, tendo já anoitecido, e consegue, de alguma forma, dedicar algumas horas para os trabalhos de casa, antes de se deitar no chão entre seus irmãos adormecidos às 10 ou 11 horas da noite. Embora eu não o conheça, sinta-me orgulhoso dele e de sua diligência e coragem. Ele está fazendo o máximo que pode com seus recursos e oportunidades limitadas, e é uma bênção para sua família. Vocês, homens, adultos, pais, adultos, solteiros, líderes, mestres, familiares, sejam um exemplo digno e ajudem a nova geração de rapazes a se tornar homens. Ensine aptidões sociais e outras aptidões a ele. Como participar de uma conversa, como conhecer pessoas e interagir com elas. Como se relacionar com as mulheres e moças. Como ser ativo e se divertir, como se dedicar a um hobby sem que isso se torne um vício. Como corrigir erros e como fazer escolhas melhores. Então, para todos que ouvem, aonde quer que chegue esta mensagem? Digo o mesmo que Jeová disse a Josué. Esforça-te e tem bom ânimo. Anime-se e prepare-se. Prepare-se para ser um bom pai e um cidadão bom e produtivo. Prepare-se para servir ao Senhor, cujo sacerdócio que você possuiu. Onde quer que esteja, seu Pai Celestial está ciente de você. Você não está sozinho. Você tem o sacerdócio e o dom do Espírito Santo. Dentro de muitos lugares em que vocês são necessários, um dos mais importantes é seu quórum do sacerdócio. Precisamos de quórums que sejam mais do que um. Precisamos de líderes de quórum. Que se concentrem em fazer a vontade do Senhor. Pense no trabalho missionário. Todos ficamos animados esta manhã quando o presidente Thomas Asmonso anunciou que os missionários podem servir aos 18 anos de idade. vocês não têm tempo a perder. Não podem esperar até os 18, 19 anos para levar isso a sério. Os quórums do sacerdócio podem ajudar seus integrantes a compreender o juramento e o convênio do sacerdócio e podem ajudá-los a compreender e preparar-se para as ordenanças do templo e podem ajudá-los a preparar-se para uma missão bem-sucedida. Os quórums do sacerdócio e Melquisedeque podem ajudar os pais a preparar missionários que vão para o campo plenamente comprometidos. E em cada ala e ramo, esses mesmos quórums podem assumir a liderança e uma colaboração eficaz com os missionários de tempo integral que já lá servem. Um trabalho correlato que cabe principalmente aos portadores do sacerdócio é a conclamação do Salvador Renovada, de que resgatemos aqueles que se afastaram da igreja ou que ficaram magoados por qualquer motivo. Tivemos um sucesso maravilhoso nesse trabalho, inclusive um excelente trabalho realizado pelos rapazes. Um quórum do sacerdócio arônico da ala de língua espanhola de Rio Grande, em Albuquerque, Novo México, reuniu-se em conselho para saber quem poderiam trazer de volta e depois, como grupo, foram visitar cada um deles. Um deles disse, não sabia que tantos queriam que eu fosse à igreja com eles. E eu fiquei muito feliz que alguém queira que eu vá para a igreja e agora estou com vontade de ir. Quando os membros do quórum visitavam e convidavam o rapaz a voltar, eles pediam que os acompanhassem na visita seguinte, e ele ia. Não estava apenas convidando o rapaz a ir à igreja na semana seguinte, estavam tornando imediatamente parte do quórum. Outro trabalho desafiador, mas estimulante do sacerdócio, é o de História da Família do Tempo, História da Família e do Tempo. Aguarde uma carta da pre-presidência que chegará em breve tempo e trará um renovado convite a uma visão mais elevada dessa parte vital do trabalho que temos de realizar. Nossos quórums também formam uma imunidade de apoio mútuo. O presidente Gordon B. Hinckley de certa vez, será um dia maravilhoso, meus irmãos. Será um dia de cumprimento dos propósitos do Senhor, quando nossos quórums do sacerdócio se tornarem uma âncora de força para todo homem que a ele pertença. Quando cada um desses homens for capaz de dizer com propriedade, sou membro de um quórum do sacerdócio da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Estou pronto para ajudar meus irmãos em todas as suas necessidades, assim como confio que eles estão prontos para me ajudar nas minhas. Trabalhando juntos, cresceremos espiritualmente como filhos do convênio de Deus. Trabalhando juntos, podemos resistir, sem embaraço ou medo, a todo vento de adversidade que possa vir a soprar, seja econômico, social ou espiritual. Apesar de nossos melhores esforços, nem sempre as coisas dão certo. E um vento de adversidade que pode vir é o desemprego. Um antigo folheto de bem-estar da Igreja declarava, um homem sem trabalho é uma preocupação importante para a Igreja, porque, privado de seu legado, ele está sendo testado como Jó foi testado, ou seja, em sua integridade. À medida que os dias se transformam em semanas e meses e até anos de adversidade, a mágoa se aprofunda. A Igreja não pode esperar salvar um homem no domingo se durante a semana ela é de uma testemunha complacente da crucificação da alma dele. Em abril de 2009, o ex-conselheiro do bispado, o presidente Richard C. Adley, contou a história de um quórum exemplar que se mobilizou para ajudar um companheiro de quórum que perder o emprego. Ele disse, A oficina Phil Automecânica de Centerville, Utah, é um testemunho do que a liderança do sacerdócio e um quórum são capazes de realizar. Phil era membro de um quórum de elders e trabalhava como mecânico em uma oficina local. Infelizmente, a oficina passou por dificuldades econômicas e tiveram de despedi-lo. Ele se sentiu arrasado com o que aconteceu. Ao ouvir o problema, o bispo dele, Leon Olson, e a presidência do quórum de elders, debateram em espírito de oração diversas maneiras de ajudar a Phil se reerguer. Afinal, ele era membro de um quórum, um irmão, que precisava de ajuda. Concluíram que Phil tinha competência para ter seu próprio negócio. Um dos membros do quórum ofereceu uma velha garagem que talvez pudesse ser usada como oficina. Outros membros do quórum conseguiram angariar as ferramentas e os produtos necessários para equipar a nova oficina. Quase todos ajudaram, ainda apenas que limpando a velha garagem. Contaram ao Phil o que tinham em mente e, então, apresentaram o plano aos membros do quórum. A garagem foi limpa e reformada, as ferramentas providenciadas, tudo foi organizado. A oficina Phil, a auto-mecânica, foi um sucesso e depois se mudou para um lugar melhor e permanente. Tudo porque os irmãos e seu quórum ajudaram numa época de crise. Evidentemente, como foi repetido pelos profetas aos longos dos anos, o trabalho mais importante do Senhor será aquele que realizaremos entre as paredes do nosso próprio lar. Temos muito o que fazer para fortalecer o casamento em uma sociedade que cada vez mais banaliza a sua importância e rejeita seus propósitos. Temos muito a fazer para ensinar nossos filhos a orar e a andar em retidão perante o Senhor. Nossa tarefa é nada menos que ajudar nossos filhos a sentir aquela vigorosa mudança no coração, ou seja, a conversão ao Senhor, tal como é eloquentemente mencionada no Livro de Mormon. Juntamente com a Sociedade de Socorro, os quórums do sacerdócio podem ensinar aos pais como ajudar os filhos a se converter. E os quórums podem dar bênçãos do sacerdócio às famílias que não têm o pai em casa. Sim, irmãos, nós temos trabalho a fazer. Obrigado pelo sacrifício que vocês fazem e pelo bem que... Continue fazendo isso. E o Senhor vai ajudá-los. No momento em que não sabe muito o que fazer ou o que dizer, simplesmente comecem. Comecem a agir. E o Senhor garante que uma porta eficaz ser-lhes-á aberta. Comecem a falar. E Ele promete. Não sereis confundidos diante dos homens, pois naquela mesma hora, sim, naquele mesmo momento, ser-vos-á dado o que dizer. É verdade que nós somos muito comuns, mas nós temos um Mestre perfeito que realizou uma expiação perfeita. Nós fomos chamados por sua graça para seu sacerdócio. Se nós nos arrependermos, nós seremos ensinados e teremos poder do alto. A Igreja, o mundo e as mulheres clamam por homens, homens de verdade, que fizeram e fazem o esforço necessário para desenvolver sua capacidade e seus talentos, que não têm medo de fazer sacrifício, que estão dispostos a ajudar outros a alcançar felicidade e salvação. Estão clamando, erguei-vos, homens de Deus. Que Deus nos ajude a fazer isso. Em nome de Jesus Cristo. Amém. 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 Obrigado.